Foram decorridos quase 30 dias desde o início da greve dos servidores do Instituto Federal Campos Caxias, em novembro. Carlos Eduardo, professor de Sociologia, é um dos participantes do movimento grevista, em protesto pela política do governo federal, que sugeriu congelar investimentos em serviços públicos, como educação. A proposta foi votada e aprovada na Câmara e no Senado. A greve é um instrumento político do trabalhador, talvez o último instrumento que o trabalhador lance mão para tentar combater medidas que prejudicam o trabalhador, a população em geral. Nós avaliamos razões para manter a greve, nós temos muitas. A PEC foi aprovada, a PEC 65 foi aprovada, agora nós temos uma nova proposta, que é a proposta de reforma da Previdência, que é extremamente danosa para o trabalhador. Então, razões para manter a greve nós temos, mas a análise dos servidores foi que era o momento de dar uma parada, de reunir as forças, de retomar o calendário letivo. Vamos concluir o calendário letivo de 2016, aí para 2017, dependendo da conjuntura política, faremos novas análises da necessidade de um novo movimento ou não. Após o encerramento da greve, as aulas serão retomadas normalmente. O diretor do IFMA, Campos Caxias, garante que os alunos não serão prejudicados. O diretor do campus do IFMA, em Caxias, fala dos próximos passos para a retomada das aulas após o período de greve. Reforça que os conteúdos serão inteiramente repassados aos estudantes do ensino técnico e superior. O aluno não vai ter prejuízo com relação à quantidade de aulas. Se os alunos ficaram 25 dias de greve, os professores, então, terão 25 dias de aulas. As férias só iniciarão quando concluir o mesmo tempo de greve. Portanto, não haverá prejuízo com relação aos conteúdos dos alunos. Os 200 desletivos serão completados nesse período, em torno de 28 de janeiro, encerrando. Aí, em fevereiro, entra de férias e, em março, inicia o período de 2017. Portanto, sem prejuízo, principalmente o conteúdo para os alunos.